E aí, tudo bem contigo? Eu espero que sim, professor Fernando aqui do Cafematica para mais um vídeo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. No vídeo de hoje a gente vai ver como fazer fatoração em números primos. O vídeo está bem legal e, como sempre, bem direto, então bora direto para o vídeo. Para você saber fazer uma fatoração antes de mais nada, é necessário saber o que são fatores e o que são números primos. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando o que são os números primos e como encontrar esses números aí de 1 até 100. Já dá bastante número primo de 1 até 100. Dá uma conferida no card que está aparecendo ali em cima. Em relação a fator e produto, são os nomes aqui que recebem os elementos da operação de multiplicação. O nome dessa operação aqui, que é um pontinho, ou se você estiver nas séries iniciais, às vezes está sendo representado ainda com algo que parece um X, esse símbolo da multiplicação. Vou deixar aqui como pontinho e vou fazer assim, 2 vezes o 3, só para mostrar o que são os fatores aqui na prática. Esse aqui é um fator, é um dos números que está multiplicando. Esse aqui é outro fator, que é outro número que está multiplicando. E o produto é o resultado dessa multiplicação. 2 vezes 3 resulta 6. Aqui você tem um fator, aqui outro e aqui você tem o produto. Provavelmente você já ouviu essa frase, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Essa frase se refere a coisas como essa daqui, ó. Você ter 2 vezes o 3 ou você ter 3 vezes o 2 é a mesma coisa. A ordem desses fatores não altera o produto. Na matemática a gente chama isso de comutatividade. Vou deixar ali em cima esse pequeno lembrete, enquanto a gente vai para o próximo ponto aqui, que é o seguinte. O que é um número escrito em fatores primos? Como que eu sei identificar que um número está escrito em fatores primos? Por exemplo, aqui em cima nós temos no lembrete o número 6. Se eu escrevo o número 6 ou se eu escrevo 2 vezes o 3, eu tenho exatamente a mesma coisa, tá? 2 vezes 3 e 6 são o mesmo número. A diferença é que aqui você tem um número apenas escrito. E aqui você tem uma multiplicação. E adivinha só, o 2 e o 3 são fatores, porque eles são componentes de uma multiplicação. E eles são números primos. Então a gente chama eles de fatores primos. Agora eu vou combinar um negócio com você, igual eu faço nas aulas particulares que eu ministro. É o seguinte, a gente vai entender o que está acontecendo aqui. E aí eu preciso da sua atenção total aqui, tá? O que eu vou fazer agora não está em livros didáticos, normalmente, tá? No livro didático costuma vir aquilo que é, não o que não é. Calma que você já entende do que eu estou falando. Eu estou fazendo aqui contigo um combinado que eu faço com os meus alunos, por quê? Nessa parte que as pessoas se perdem, quando a gente faz coisas que você não está acostumado a fazer. E o objetivo aqui é você entender, não só repetir processos, não só multiplicar, não só fazer a continha. Eu vou explicar isso também aqui no vídeo, tá? Mas eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Então vamos lá, atenção total nessa próxima parte. Eu posso multiplicar aqui dos dois lados pelo número 8, por exemplo? Posso multiplicar pelo número 8, ó. Posso multiplicar aqui por 8 e aqui por 8. Por que eu posso fazer isso? Porque a gente tem um sinal de igual. Se tem um sinal de igual e eu multiplico pelo mesmo número dos dois lados, vai continuar sendo igual. Será que é verdade isso, ó? 8 vezes 6 resulta o quê? 8 vezes 6 é 48. E 48 é igual a 2 vezes o 3 vezes o 8, certo? Pode fazer essa pontinha, você vai ver. Se você fizer 2 vezes 3 vezes 8, também vai dar 48. E por que eu estou fazendo isso? Para que você perceba a diferença aqui entre estar escrito como fatores primos e não estar escrito como fatores primos. Esse aqui, o que eu escrevi nessa linha para ti, é um exemplo de algo que não é. Lembra que eu falei agora há pouco que o livro costuma dizer o que é? Mas eu acho que é legal bater nesse ponto do que não é também. Porque aí a gente entende melhor sobre o que a gente está falando, qual que é o objeto que a gente está olhando. Se eu estou falando sobre algo que é escrito em fatores primos, e eu pego e escrevo um número aqui, que é o 8, e não é um número primo, Então, 2 vezes 3 vezes 8 não está escrito em fator primo. Tem como deixar escrito em fatores primos? Tem. Como que a gente faz isso? E aí a gente vai para a terceira parte, que é a fatoração, ok? Vamos aprender a fatorar. Prometo que o que eu fizer aqui, a partir de agora, vai responder essa questão, tá? Vai ser respondida essa questão. Só não vou responder agora de imediato. Mas no próximo passo, depois que eu fizer a fatoração, você vai ver como fica óbvio essa parte anterior. Estou mostrando algo que não está escrito em fator primo, certo? Então, vamos supor que o exercício fosse assim, fator 48 em números primos. Aí vem a continha da fatoração, que é você escrever o número, no caso 48, você vai fazer um tracinho na vertical, e aí você vai dividir pelos números primos. Por isso que eu falei dos pré-requisitos, que uma das coisas que você tem que saber são os números primos, né? Mas só para dar um lembrete rápido dos primeiros números primos aqui, você tem o 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante, tá? Bom, eu vou olhar para o 48 e vou pensar o seguinte, será que ele divide pelo primeiro número primo, que é o número 2? No caso, é um número par, então ele divide. Quando der para dividir, a gente vai fazer a divisão. Dá para dividir por 2? Vou dividir por 2. Vai ficar, então, ao invés de 48, 24. É o resultado de 48 dividido por 2. Continua sendo possível dividir por 2? Continua. 24 também é um número par. Então, eu vou dividir por 2 novamente, e o resultado é 12. Mesma coisa. Enquanto for possível, você vai dividindo. Dá para dividir por 2 de novo. Aqui vai ficar valendo 6. Dá para dividir por 2 de novo. Pegou no 3. Não dá para dividir de forma inteira o 3 pelo 2, né? Até você tem como fazer a divisão 3 dividido por 2, se você colocar na calculadora, o resultado vai dar 1,5. Existe um resultado para essa divisão. Esse resultado só não é um número inteiro, tá? Como a gente está falando de uma divisibilidade aqui, então, o resultado precisa ser inteiro. Se não for um resultado inteiro, a gente fala que não é divisível. E muitas vezes a gente escuta, né? Não dá para dividir. Agora não dá para dividir. Dá para dividir, tá? Só não vai ser uma divisão inteira. E aí, qual que divide de forma inteira? O próximo número primo aqui que divide por 3? É o 3. Então, vai ficar 3 dividido por 3, resultando 1. Quando resultar 1, é porque a gente chegou no fim da nossa continha aqui. E aí, a gente vai fazer o quê? Contar quantos números 2 aparecem. Olha só. Aqui aparece 1, 2, 3, 4 números 2, ok? Então, o 2 está na quarta potência que a gente fala. Eu vou escrever, então, 2 na quarta potência, o 2 elevado a 4. Eu vou multiplicar isso por 3. Olha só. 2 é número primo. 3 é número primo. Então, se eu pegar o número primo, que é o 2 elevado à quarta potência, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, e multiplicar isso por 3, o resultado é 48. Então, quando a gente escreve assim, 2 à quarta vezes 3, aí sim está escrito em fatores primos, porque o 2 é primo e o 3 é primo também. Respondido à questão anterior, como que você deixa isso daqui escrito em fatores primos? Você vai pegar o 8 e você vai escrever não como 8, e sim como 2 ao cubo. 2 ao cubo é 2, vezes 2, vezes 2. E quando a gente fizer ele vezes esse 2 aqui também, vai ficar 2 à quarta, ao invés de 2 ao cubo. Ficou confuso essa última partezinha que eu falei? Então, dá uma conferida nessa aula que está aparecendo aqui em cima, onde eu falo sobre multiplicação com bases iguais. Aí tem essa questão da potência e tudo mais. Mas, para efeitos práticos, você só veio aqui para saber como fazer fatoração? A fatoração faz assim, você tem um número, você vai dividir ele cada vez mais aqui pelos números primos, e aí você vai chegar em um resultado aqui que está escrito em números primos multiplicados um pelo outro. Na hora de você conferir se está certo ou se está errado, você vai ter que fazer essa continha aqui de baixo. E se o resultado dessa continha for o mesmo que esse daqui, é porque o número está certo, as contas que você fez estão todas corretas. Certo? Então, vistos os pré-requisitos, entendendo que é um número escrito em fatores primos e sabendo fazer uma fatoração, cumprimos com o objetivo desse vídeo aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, lembra de deixar o seu curtir aqui. Fala uma coisa e você me diz nos comentários assim, concordo, se você concorda com o que eu vou falar para você. Se foi entendido, não precisa da decoreba, que você sabe o que aconteceu ali. E aí se torna simples de fazer. Concorda? Deixa aqui embaixo se você concorda. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo de matemática básica. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!